Oi gente, hoje eu vou reformar esse pneu, eu fiz ele em pouco tempo, mas o pneu está muito feio e eu vou trocar, tirar todas as suculentas. Ó gente, aqui na minha sogra tem um espaço né, e aí tem essa terra que fica embaixo das árvores, eu peguei um carrinho e vou usar ela para poder plantar as suculentas, eu estou pegando superficial mesmo, porque é de folha seca, resto de decomposição. Então para lá também tem, e aqui também tem, e vai ficar um substrato bem leve, porque como é mistura de palha, ele não adere, ele está meio úmido, como é mistura de palha, ele não compacta, então para as suculentas, essa terra está perfeita. Eu só vou tirar assim, esse pau maior né, e o resto eu vou usar tudo. Ó gente, aqui eu vou tirar elas, aqui, e vou por aqui ó, nesse novo pneu. Pronto ó, eu enchi o pneu né, que é maior, tirei terra dali. Eu plantei ela sem raiz ó, olha o tanto de raiz que ela está, que é a orelha de elefante. Aí eu vou plantar ela aqui, não tem muito segredo né, só colocar ela no lugarzinho e acomodar. Ó, essa daqui também estava sem raiz. Olha a quantidade de raiz que vai sair. Ó, vai sair o torrão. Pronto gente, troquei o pneu ó, o velho está aqui. Esse daqui ficou até com um pouco mais de espaço ó. As plantas eu plantei todas sem raízes e estavam bem raizadas. É, a coloração tá bem ó, bonita. Olha a crássula capitela como tá linda. Por conta a orelha de elefante. O sedum obeso ó, ele tá mais ou menos, não tá tão colorido, mas ó, fica no tempo ó. O tempo tá meio feio, mas aí fica no tempo. E aqui pega muito sol. Então é isso, não gravei eu fazendo o replante, porque tinha muita gente aqui da família do meu namorado. Então não dava pra mim poder gravar, porque foi muito falatório. Então é isso. Ficou legal né ó. Oi gente, essas cumprinhas eu fiz hoje ó. Tem um brinde aqui. Tem a Suyon. A cachorrinha. Tem a Curse. Essa eu não vou lembrar o nome. Tem essa. A Mirinai. Uma Fedorenta. E uma Madiba. Tchau. Tchau.